O que é que dói? 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 Quando eu passo com o seu ex do meu lado Eu sei, eu sei Não sei se tu amadurece Entendi de uma vez por todas Ele já tá em outra Não quero deixar o salto, mas tô sendo obrigado Mas o comentário seu eu vou bater na sua casa Tira vergonha nessa cara O que é que dói? Aceita isso, o que é que dói? 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 Viru ali